Amigos internautas do portal Iguatu.net, nós estamos falando agora da agência dos Correios e estes aqui são os representantes do movimento grevista aqui do município de Iguatu aqui ao lado do nosso amigo Francisco Fernandes, ele que é representante desse movimento Francisco, como é que tem esse movimento aqui em Iguatu? Boa tarde pessoal do Iguatu.net Olha, o movimento em Iguatu está muito forte está a aceitação dos trabalhadores mais de 50% então aqui fora, nós somos um número de 20 pessoas aqui fora, de 20 trabalhadores que estamos nesse movimento desde o dia 14, 14 de setembro, quando estourou a greve nacional nós queremos, nós estamos reivindicando melhores condições de salário nós estamos reivindicando contratações desde 2009 que nós não temos contratações nos Correios melhorias para condições de trabalho e que contrate o pessoal que fez o concurso recentemente queremos que a população apoie as nossas reivindicações que são justas e são legais Vem falar aqui alguns amigos que até as bicicletas estão aqui terríveis para o trabalho também e o local também de trabalho aí dentro é terrível É verdade, está precisando aqui de bicicletas novas as condições aqui, a Muriçoca, muita Muriçoca à noite aqui, quem trabalha na noite enfim, o prédio precisa de uma reforma, urgência São quantas cartas que chegam aqui a essa agência de Iguatu diariamente? Olha, é uma faixa de 10 mil cartas Quantos dias vocês estão paralisados? São 16 dias Quer dizer que nesse exato momento, mais de 160 mil correspondências estão na capital cearense? Acredito que seja nessa fase E apenas está funcionando o que na agência aqui de Iguatu? Olha, só mesmo o atendimento, né? Tem a entrega de SEDEX, que são os motos, mão de obra terceirizada, né? Estão fazendo entrega de SEDEX Mas o restante das outras correspondências estão realmente paradas, né? Muito bem, obrigado pela sua participação Está aí então, amigo internauta, movimento grevista aqui no município de Iguatu Todos eles de braços cruzados E as cartas, como você falou, mais de 160 mil estão paradas lá na capital cearense Com a imagem de Alex Santana, reportagem para o site iguatu.net Onde tem mais informação para formar a sua opinião Onde tem mais informação para formar a sua opinião